Hoje a gente vai jogar Stubble Guys e a gente vai fazer um monte de coisa e vamos ver se esse jogo é bom mesmo. A gente vai jogar roleta, comprar roupas e muita coisa. Então fica aí até o final, deixa o like e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente a fazer mais conteúdos. Olha só, tem como personalizar aqui, ó. Olha, eu ganhei esse personagem aqui. Olha só, só que eu vou ficar com esse daqui, que eu achei esse aqui mais legal. Ele é mímico, né? Olha o tanto de personagens que tem aqui, gente. Olha esse! Galera, esse é muito bom, Nih. Olha esse ursinho, pessoal. Olha! Ai, eu adorei essa menina, Nih. Ó, gostei desse. Gostou desse? Ah, esse aí é legal, galera. É raro. Olha esse, rock and roll. Gente, vocês têm uma skin épica aí, galera? Comentem aí, pessoal. Isso, o lendário, o mítico. Vamos ver os míticos. Vamos, Nih. Olha isso, nó, é bonitinha. Ó, sereia. Aham, ó. Nossa, isso aí é legal, Nicole. Apocalipse. Olha esse. É o Zé Gotinha. Ah, esse aqui é bonitinho. É o Zé Gotinha, mãe. Eu gostei desse, Nicole. Nossa, esses são doidos, hein? Sim, galera. Peraí, deixa eu ver o lendário. Ah, esse aqui é o mais legal. Não, acho que não é o mais legal, mas é bem legal. Eu gostei daquele Zé Gotinha, Nih. Achei que ele tava bem legal. O Zé Gotinha. Isso. E agora, pessoal, eu vou tentar a sorte na roda da sorte, Nicole. Ah, eu também vou. Tô rodando. Tá rodando. Você vai pegar uma skin épica, 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 épica. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Épico, épico. Ah, que raro. Mãe, foi um raposa. Meu silver fox, galera. Vou usar ele, pessoal, pra dar sorte na partida, Nicole. Gente, eu vou pegar aqui também. Esse daqui que é grátis. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, gente. Deixa o like aí, ó. Vamos ver. Um, dois, três. Ai, Nih, tomara que você consiga uma peça. Personagem, pelo amor de Deus. Personagem, personagem, personagem. Será? Eu acho que é bem difícil, Nih. Não, 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 não. Não, não. Por quê? Não acredito. Porque eu só pedi um personagem, eu só pedi um personagem. Por isso eu não gosto desse jogo. Eu não gostei desse jogo. Ó, Nih, mas eu tenho 60 moedinhas aqui. Eu vou tentar comprar esse daqui, ó, galera. Pra tentar obter o visual. Ah. Preparada? Aham. Gastei. Vai, vai, agora vai vir um lendário, Nicole. Vamos ver. Eu vou ter sorte, Nih. Vamos ver. Vem, pessoal, vem, pessoal. Like, 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 like. Like. Vai, vai, lendário, lendário. É, Pico, eu quero esse. Não. Nossa. Não. Ô, Nih, você não achou estranho? Toda vez quase para no lendário, galera. Isso é verdade, viu? É, pessoal. Eu não gostei desse, Nicole. Eu vou usar o... Aquele outro que eu tava, galerinha. Ah, esse é tão bonitinho. Não, vou usar essa raposinha, pessoal. Esse aqui eu gostei mais, galera. Tá, então vamos jogar? Vamos. Deixa eu só mudar o meu remoto. Gente, tá. E, gente, o pai, ele vai jogar com a gente. Só que ele tá no celular, hein. Sim, galera. Será que ele vai ser bom? É melhor, Nih? Não sei. Eu acho que no computador, né? Aham, eu também acho, galera. É. Gente, olha só. Tá escolhendo o mapa. Qual mapa será que vai ir? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, tem muitos mapas aqui, hein, galera? Porque tem bastante, hein? Gente, vocês já jogaram em todos esses mapas, galerinha? Hum, será? Comenta aí, pessoal. Ó, ó. Sim. Olha isso aqui, Nicole. Cheio de disco voador. Ó, vamos ver. Ó, esse é fácil. Ó, a mãe tá aqui, o pai tá bem ali, ó. Ó, o máfio. Vamos lá, vamos lá. Vamos correndo. Eita, mas que eu vou ganhar. Eita, nossa, nossa. Já levei um tapão. Levei tapão de novo, gente. Eu levei um tapão também, galera. Nossa, eu tô por último, pessoal. Espera, troço. Espera. Ai, eu vou muito devagarzinho, gente. Gente, e eu tenho que chegar entre os 16, hein, galera? Pra eu não perder, pessoal. Pois é. Você tá aqui? Eu também acho que você, Nicole. Não vou nem te ver, hein. Por que você quer me dar, galera? Tô fazendo tudo errado, pessoal. Vai, eu sou a primeira. Eu acho que eu sou a primeira. Você é a primeira? Acho que sim. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ó, quem chegou agora, hein, pessoal? Ah, o pai tá aqui. Ó, pai. Mó de boa, né? Ó, aqui. A gente tá chegando. Ah, o pai não foi. Você vai comigo. Pula, rua. Vai, 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 vai. Eita, eu pulei. E agora? Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vem, rua, vem, rua. Meu Deus, vai, 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 vai. Corre. Ai. Eu fui a primeira, eu fui a primeira, eu fui a primeira. Fui a primeira. Gente, eu quase morri. Não, 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 galera. Não. Eu fui a primeira. Não, pessoal, eu caí. Ó, mãe. Olha, tá tudo chegando, pessoal. Ah, mãe tá aqui. Vamos ver o pai. Vai, vai, vai. O pai já passou, será? Eu vou morrer, galera. Eu não tô tendo sorte. Vai, vai, vai. Não tô achando nem a mãe, mas... Ah, você conseguiu? Aqui. Consegui, galera. Ok. E o pai conseguiu também, né? Porque eu não tô achando ele. Sim, pessoal. Aê. Falta pouquinho a gente, ó. Sim, galerinha. Olha só, gente. Muita gente foi eliminada aqui. Agora, bora lá pra o próximo mapa. Sim. Esse daqui não pode cair. Eita, galera. Será que é fácil, Nicole? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vai. Ok. Vai pra... Ah, aqui. Ah, os blocos, galerinha. Ui, meu Deus, eu quase caí, gente. Bom, bom. Eu sou a raposinha esperta. Raposinha esperta. Uh! Nossa! Ai, eu tô escorregando. Ai, ele escorrega demais, gente. Ai, ai, ai. Nossa, o povo levou um tapão ali, gente. Eu vou morrer. Não. Nossa, já caíram. Teve gente... Você morreu? Eu morri, galera. Meu Deus, mãe. É, deixa eu procurar o pai. O pai tá aqui ainda. Ah, já passei por ele, galera. Deixa eu ver. Ui, ui, não. Nossa, gente. Conseguiu? Olha lá, olha lá o Juan, pessoal. Vai, Juan. Não, não, não. O Juan é um mago. Juan. O Juan correu. Eu ganhei. Você ganhou? Não, não foi só eu. Mas, ó, o pai morreu. A mãe morreu. Eu tô aqui, hein. É, Ni. É porque eu queria deixar você ganhar na primeira partida, sabe? Sei. Ó, Ni, próximo. Não pode cair também, galera. Esse aqui parece fácil, não? Vamos ver, né? Será que é fácil? Ó, gente, tem pouca gente aqui comigo. Espero que eles morram. Nossa. Eu tô bem. Pra você ganhar e ganhar mais moedinhas, né, Nicole? É, eu quero ganhar mais moedinhas. Vai, vai, Nicole. Tá muito fácil por enquanto, hein, pessoal? Sai, bicho. Eu, hein. Ui, sai. Ó, bicho, mas você tá feio, hein. Ui, ui, ui. Gente, o que tá acontecendo? Meu Deus. Ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, bicho. Nossa, galera. Que bicho esquisito. Sai daqui. Sai, sai. Ui, meu Deus. Morre logo, gente. Ai. Ui. O jogador de futebol. Acho que caiu, galera. O jogador de futebol, Nicole. Ih, mas não é jogador de futebol, não. Tem uma menininha. Essa menininha tá bem, hein, Nicole? Olha lá, Nicole, galera. Meu Deus, meu Deus. Gente, que nervoso. O padeiro já se foi, Nicole. Ui, ui. Não, não. Não, 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 não. Não, acho que foi o padeiro que ganhou, galera. Ah, não, gente. Ah, não. Foi a menina. Ah. Vamos lá, gente. Olha esse mapa. Parece fácil. É muito fácil, galerinha. Aham. Vamos ver. Vai, vai. Meu Deus. Nossa, que lotado. Nossa, nossa, tá muito cheio. Ai, ai, ai. Ui, passei. Ui, sai, bicho. Não, enquanto tá fácil, galerinha. Oi, tô te vendo. Tá me vendo? Tô atrás. Opa, é aqui também. Ah, não, não, não. Eu queria um. Consegui. Meu Deus. Foi, foi, foi. Ui, corre, corre, galerinha. Ah, não acredito. Nossa, isso aqui tem que ter cuidado, hein, gente. Ui. Nossa. Não, eu fui. Ui, ui, ui. Nossa, teve um monte de gente que caiu, galerinha. Ai. Foi, 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 vai. Vai, sai, 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 sai. Passa, sai, sai. Ai. Não. Ai. Eu tenho que chegar lá chegando, senão eu vou ficar sem participar da segunda rodada, galera. Tá cheio de gente. Vai, 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 vai. Consegui. Já tem cinco lá, galera. Consegui. Pessoal, deixa o like pra gente conseguir, pessoal. Sai daí, menino. Sai, rua. Eu vou conseguir. Olha, mãe. Ai. Não. Não. Quase. O pai também ficou pra trás. Ah, morreram. Não acredito. Gente, olha aquele skin do palhacinho, que bonitinho. É, o do palhacinho é o melhor, eu gostei. Eu também gostei, Nhi. Olha esse. Nossa, esse aqui é diferente. É de escolher? Será? Escolher? Nossa. Gente, essa é difícil, Nicole. Agora vai ser eliminação total. Ó, tô procurando você, Nicole. Cadê a Nicole? Gente, tá cheio aqui, pessoal. Oi, te encontrei. Nicole, Nicole. Ai, vai, 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 gente. Vai, vai, vai. Nossa, Nhi, agora é só oito que chega. Vai, Nicole. Alguém vai ter que se sacrificar aí. Vai, vai, vai. Nossa, o monte de gente tá... O povo vai se sacrificando. Pronto, pronto. Mais dois, mais dois. Ai, que, que, que. Vai, Nicole, vai, Nicole. Não, não, espera aí. Eu, espera aí. Foi. Consegui. Quase não conseguiu, hein. Olha esse, gente. Evita os lasers, Nhi. Boa, Nicole, corre. Vamos lá. Vai, corre. Nossa, vai, vai, vai aqui. Será que vai dos outros lados? Acho que não. Nossa, mas eu quase morri já, gente. Eu pensei que você ia morrer. Ó, Nhi, agora é só sete, hein, Nicole? Nossa. Só sete pode passar, pessoal. Tem que esperar eles ir, né? Ui, que susto. Tem que esperar eles ir. Bora, gente. Bora. Você vai esperar? Eu vou esperar. Ó, eu gostei desse, desse skin desse... Eu fico esperando. Quase morreu. Meu Deus. Três já passaram de fase. Por quê? Como? O quê? Quatro já estão classificados, Nicole. Sou eu. É a gente aqui. Ah, não, mas... É a gente. Ah, não. Quatro foram eliminados, galera. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Eu ganhei. Eu ganhei. Você ganhou? Eu ganhei. Eu ganhei. Nossa, boa. Ah, muito profissional. Ganhei duas vezes. Ih, gente, agora tá escolhendo o jogo e a gente tá pensando aqui. Que tal a gente fazer um desafio de não pode tocar no roxo? No roxo, Nhi. No roxo. Eita, galera. E se o chão inteiro for roxo, Nicole? Aí, né, vai ter que escolher outra cor, eu acho, né? Ó, é o mapa rosa. Nossa, esse nem tem roxo, ó. Esse não tem roxo, Nhi. Ah, de boa. Que tal fazer não pode tocar no amarelo, Nicole? Ah, mas aí... Agora eu quero ver, Nhi. Tá, vai. Tá valendo o desafio? Tá valendo. Tá. Eu acho que eu encostei. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Eu acho que eu encostei ou não. Eu acho que por enquanto eu não encostei, galera. Eu não sei. Ah, mãe, como a gente vai passar nisso aqui? Como? Sério? Como a gente vai passar nisso? Sorte, Nicole. Ó, pessoal, vocês estão de prova. O que foi? Gente, morri já. Eu morri. Ah, morri pela segunda vez. Ah, mas aqui não tem como. É, não tem. Ah, tá vendo? Ah, galera verdade. Ah, foi muito ruim escolher cor. Mas você tinha escolhido roxo. Não, então vamos na próxima partida, gente. Tá, beleza, Nicole. Ah, tem roxo aqui, ó. Ah, eu ganhei porque não... Ai. O que foi? Gente, se eu não ganhar essa partida, ganhei. Nossa, galera, eu quase... Nossa, se eu não passar, é porque eu estava fazendo um desafio, hein, galera. Eu ia falar que é culpa sua porque... Aí, ó, você teria morrido agora, né? É verdade. Passei! Aê! Bora lá. Nossa, olha esse mapa. Hot Wheels. Vamos fazer. Vixe, muito difícil. Não pode tocar no verde. No verde? Eu vi pouco verde. Eita! Vamos lá, então. Eu pensei que eu estava morrendo, galera. Não pode tocar no verde. Ok. Nossa, galera, isso aqui é massa, Nicole. Aham. Eita! Não! Ah! Não! Ai, que susto! Eu caí aqui no buraco. Vai, vai, vai. Me joga, bicho! Uhul! Uhul! Nossa! Ai, não! Eu caí de novo, galera! Tô saindo aqui. Ai, não! Caí de novo, pessoal! Uhul! Ai, caí de novo! Ai, meu Deus! Eu tô jogando na Hot Wheels! Eu sou um ca... Não, gente. Não, não, não. Essa pista... Não, não, não. Não pode ser uma coisa dessa. O quê? Ai! Eu tô morrendo... Ui! Gente, eu não tô encostando no verde. Ó, eu fui no buraco amarelo, galera. Uhul! Não! O carrinho pode encostar no verde? Acho que pode, né? Porque só tem verde aqui. É. Nossa, é verdade, galera. Uhul! Eu sou um carrinho de corrida! Eita! Ai, quem tá correndo atrás de mim? Sai daqui, bicho! Eu, hein? Tem alguém aí, Nicole? Tem alguém aqui comigo! Uhul! Nossa! Nossa, que legal! Legal! Eita, esse carrinho vai ser aqui mesmo? Qualificado! Ganhei! Conseguiu, Nicole? Olha, mãe! Vamos lá, mãe! Ai! Nossa! Sai daqui, menino! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Tô chegando, Nicole! Tô chegando! Vai, vai, vai! É isso aí! Vai, mãe! Tô tentando! Uau! Vai, vai! Passa no verde! Ah! Ah, mas você passa no azul ainda! Ai, o que é isso? Foi! Ai, consegui! Será que o pai já foi? Ah, o pai acabou de passar! Ah, boa! Nossa, terminou bem na hora que o pai passou, gente! Nossa, verdade! Vamos ver! Nossa, definitivamente morreu, galera! Olha esse daqui, gente! Esse aqui é o mesmo que a gente fez, né? É, aquela parede, Nicole! Aham! Vamos lá, vai! E agora? Pode tocar em todas as cores, então, Liz? Acho que pode, né? Vamos desistir do desafio! Depois a gente vai fazer um desafio, galera! Sim! Eita! Eu não posso morrer dessa vez, hein, gente? Gente, o bichinho corre muito rápido, né? Sim! Oi, Nicole! Ai, ai, ai! Eu vou... Não, não, não! Vem pra cá, vem pra cá! Ui! Vem pra cá, pra cá, pra cá! Boa! Boa! Será que é melhor ficar parada ou ficar andando, Liz? Não sei! Não sei não, mãe! Oi! Estamos nós três aqui! Eita! Eita! Ai, era pra acontecer isso? O quê? Ah, acho que não era pra passar aqui, será? Gente, eu pensei que eu ia morrer! Ai, 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 ai! Ô, por que você não morre? Não! Não, não, não! Consegui! Gente, eu ainda consegui, meu Deus! Cadê o pai? Eu acho que ele morreu! O pai morreu? Eu acho que ele morreu! Vai, vai, vai! Não, não, não! Ui! Nossa, eu consegui, Nicole! Pensei que eu não ia conseguir, galera! Ai, meu Deus, gente! Não, 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 não! Morreu? Morreu? Eu acho que você ganhou! Ah, Nicole ganhou, galera! Gente, eu vim pela terceira vez! Sim, mas é porque eu deixei, Nicole! Mas vocês estão muito ruins, hein, gente? Gente, olha só! Aqui a gente comprou um pouquinho aqui, ó! 255 gemas! E olha só! Vamos ver aqui qual que eu pego... Qual que será? Ó, não posso pegar o épico... Qual que eu pego, mãe? Nossa, Ni! Não sei o mais legal, galera! Olha esse aqui, ó! Gente, eu vou pegar esse daqui... Ó, será que... Ai, tem o palhacinho! Ah, esse que você queria, mas quantos porcento de chance, Nicole? Dois! Nossa, Ni! Será que você vai conseguir, Nicole? Não sei! Vamos ver! Tá! Bora lá! Vamos, galera! Sorte, Nicole! Sorte, sorte, sorte! Tomara que veio bem legal, pessoal! O palhacinho que a Nicole quer tanto, galera! Nossa! Tá vendo, gente? Não! Não, mas foi o policial! O policial é bonitinho, velho! É, foi bonitinho, mas o outro era melhor, não era, galera? Sim! Olha ali, eu ia conseguir o rei, gente! Sim, Ni! Foi quase! Dá pra pegar mais esse daqui, ó! Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte! Comentem aí, sorte, pra Nicole conseguir um raro ou lentário, galerinha! Isso! Bora lá nesse daqui? Vamos! Vamos, vamos! Vamos, galerinha! De novo! Você quer qual agora, Ni? Eu queria o palhaço! O palhaço, galerinha! Ou o rei, que eu achei bem bonito ali também, ali! Sim! Vamos ver, vamos ver! Vai, 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 vai! Epi! Ah, tá bom, vai! Ah, esse aí foi legal, Nicole! Foi bom, Ni! Acabou, minha gêmea spray! Acabou, galera! Vamos ver aqui! Qual que é mais legal? Esse daqui, esse daqui ou esse aqui? Gente, eu acho que é esse aqui, né? Gente, pra mim, era o que você tava! Esse aí, Nicole! Esse! Hum, eu gostava mais desse aí, galera! E pra vocês, pessoal? Ai, eu não sei, gente! O policial, Ni! É! Pra você botar pressão no jogo, Nicole! Eu gostei do policial, gente! Tá! Eu vou ficar com o policial! Tá, beleza! E ó, pessoal, eu queria convidar vocês a seguir a gente aqui no jogo! O meu nome é Van Maff! E o seu é qual, Ni? Ni Maff UFC! Isso aí, galerinha! Segue a gente aí pra vocês poderem jogar com a gente, pessoal! Bora lá, gente! Olha o mapa! Um canhão, pessoal! Sim! Vamos! Fogo, galerinha! Tomara que dê sorte pra gente! Ui! Consegui passar, Nicole! Vamos conseguir! Eita, eita, eita! Muito fácil! Você acha fácil? Muito fácil! Uhul! Tô passando! Esse aqui tá fácil? Eita! Ai, ai, ai! Eita! Ah, é muito fácil! Eu tô passando em primeiro ainda! Mentira! Ai, eu tô levando... Eu tô apanhando aqui, galera! Eu aponhei! Nossa, nossa, nossa! Vai, 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 vai! Eita, pessoal! Será que eu vou perder, Ni? Sai, sai! Nossa, eu vou ganhar em segundo! Em segundo lugar! Segundo! Fala! Ai, 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 eu tô... Eu tô indo, Nicole! Não desista de mim! Ali, mãe, gente! Eu tô aqui! Sai, 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 menino! Sai, sai, sai! 11, 12, 12, 12, 13! Boa! Foi! Boa! O pai não conseguiu... Ali o pai, ali, ó! Não conseguiu, pai! Ah, foi quase, gente! É! Olha só esse mapa, gente! Bora lá! Eita! Vamos, vamos, vamos! Eita! Mas eu levei... Ó, eu tô em primeiro! Finalmente! Finalmente, galera! Depois de muito tempo! É o meu lugar! A Vitória está chegando! A Vitória, eu estou sentindo o cheiro da Vitória! Eu tô sentindo o cheiro da Vitória! Uuuuh! Sai daqui, menino! Eita, 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 eita! Gente, eu tô levando... Galera, eu vou ganhar em primeiro lugar, pessoal! Sai, bicho! Viu? Eu falei que eu tava enganando vocês? Ah, tá! Falei, Nicole? Eu falei? Olha ali a mãe! Oi! Eita! Ah! Meu, me jogou pra fora! Vou ser a primeira ainda! Eu sou a primeira ainda! Dona! Fui a primeira! Você conseguiu? Consegui! Ah, gente! Fala sério! Oi! Oi! Cheguei! Chegou! Vamos ver o pai... Cadê o pai? Ah! Acabou? Acabou? O pai não passou? Será que ele não passou? Vamos ver... Ah, não! Ele já morreu! Nossa, esse mapa aqui é massa, galera! Uh, legal! Gente, já pensou isso aqui de verdade? Hum... Nossa, isso aqui de verdade ia ser muito legal, galeria! Aham! Eu ia querer participar! Oi, Nicole! Oi! Aonde você vai? Eu vou atrás, Nicole! Você vai... Eu vou seguindo a Nicole! Ah! 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 Não! Você ficou! Eu vi você, Nhi! Ai, vamos lá! Tô passando pelas batatas! Ai! Ai, me queimei nas batatas fritas! É melhor não ser nas batatas! Ui! Sai, sai, batata! Nossa, Nhi! Vai, vai! Pula, pula! Nossa, eu tô presa nas batatas! Ai! Ai! Nossa, eu fui atropelada! Ai, não, não! Boa, boa, boa! Pula! Pula! Ai, fui atropelada pela décima vez! Nossa, ninguém chegou lá até agora, pessoal! Vai, vai! Galera, muita batata, gente! Ai, sai daqui! Nossa, lá vem a galinha! Lá vem a galinha! Sai daqui, galinha! Sai, galinha! Ah! Não! Não! Por quê? Eu não aguento mais! Que sofrência! Não, Nhi! Gente, você tá na batata, Nhi? Não, eu caí pra fora! Não! Caiu pra fora? Não tem outro jeito mais fácil de passar pela batata, gente? Vai, 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 vai! Ui! Nossa, pessoal! Isso aqui é o mais difícil pra mim, galera! Batata? Você tá aí ainda? Eu tô na batata! Meu Deus, mãe! Você passou pela batata! Ai, saco! Passei! Pula! Pula! Finalmente! Ai, finalmente! Passei, galera! Passei pela batata, galerinha! Ah! Ah! Ó, ninguém passou ainda! Sai daqui! Ih! Mas esse aqui é muito difícil! Ih! Morri! Não, na verdade, quase morri! Ai! Não! Piança, morri! Ai, sai bola! Gente, isso aqui é muito difícil, pessoal! De novo essa aqui, gente! Ah, não! Não, 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 não! Vai, vai! Sai daqui, bicho! Não, não, não! Volta, volta, volta! Não, não, não! Nossa! Eu só consegui ainda, gente! Gente, você conseguiu ainda, Nhi? Olha, eu tô passando, tô passando! Ah, não! Tô passando! Eu consegui! Eu consegui! Passei em primeiro! Não! Terminou? Eu fui eliminada! Só tinha... Só dava um! Ganhei! Você ganhou, Nhi! Boa! Galera! Esse mapa aqui, Nicole, pra mim, foi o mais difícil, hein, pessoal? Ah, foi bastante, hein? Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E não se esqueça de deixar aí o seu super like mafinho, que vai ajudar bastante gente! E se inscreve aí no canal, pra eu não perder nenhum vídeo! Isso aí, galerinha! E não se esqueça de seguir a gente aqui, galera! E espero vocês! Isso! Tchau! Tchau, pessoal! Um beijo pra vocês!